Touchdown confirmado. Os instrumentos analisarão o ambiente à procura de moléculas de metano, um gás frequentemente ligado à presença de vida já detectada em Marte em várias ocasiões por uma sonda norte-americana em órbita. O robô poderá também perfurar o solo para fazer recolha de amostras e analisá-las. A ambição do Curiosity foi definida como absolutamente crucial para determinar se os terrestres estão sozinhos no Universo e preparar o envio eventual de seres humanos para Marte. Tchau, tchau.